Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar iniciando o último vídeo desse arco, de 5 vídeos A gente vai estar falando sobre forma linear Semana que vem, acredito que terça, quarta-feira, a gente deva estar fazendo a segunda parte Verificando mais elementos de tolerância geométrica Só até para fechar o contexto, se a gente for analisar todos os elementos A gente tem 6 elementos ligados à forma, à tolerância de forma Eu vou listar todos, vou falar todos só para a gente ter essa noção Para a gente também saber quantos vídeos de fato vão ser necessários A gente fez 5, terminando em forma linear, é o que a gente vai estar falando daqui a pouco Ainda falta a forma de superfície, que está ligada à tolerância de forma Então aí já vão 6, a gente tem tolerância de posição Aí entra paralelismo, perpendicularidade Então com esses dois já vai para 8 Tem mais uma de tolerância de direção, que é angularidade Vai para 9 Entra aí posição Também tem concentricidade, que muita gente chama de coaxialidade Então nesse caso aí, posição vai para 10, coaxialidade vai para 11 Simetria vai para 12 E aí fica faltando os dois últimos, que são tolerância de curso Que também é posição, que é o curso linear e o curso circular Aí esses dois acabam tendo uma variação Aí de verificação, mas basicamente é a mesma relação Então nesse caso aí, totaliza a nível de contexto 14 tolerâncias Então como são 14, a gente vai ter mais 5 vídeos Na próxima semana, depois mais 5 A gente vai ter 4 falando sobre as tolerâncias E depois faz um resumo Faz um resumo aí para fechar Tá bom? Bom, então vamos lá para a forma linear Esse de forma linear é bem interessante Eu me lembro já de ter comentado algumas vezes em aulas Presenciais sobre essa tolerância E muitas vezes o estudante fica assim Poxa, forma linear, será que isso aí é muito aplicado? E é um elemento que é muito aplicado Muito aplicado Por quê? Porque a forma linear é qualquer forma linear Qualquer forma linear Então ele é muito próximo Se a gente for verificar aqui da linearidade Da circularidade Então a forma linear Qualquer elemento que não seja referente a um segmento linear reto Ou um elemento circular Total Vamos assim dizer Não necessariamente Vou até explicar Mas qualquer outro elemento Ele vai cair nesse contexto de forma linear Você vai para a indústria Fabricação de chapas Com formações mecânicas Principalmente indústria automotiva A tolerância de forma linear é muito presente Assim como a tolerância de superfície de forma qualquer Por exemplo Você pega um design de um automóvel Na estrutura de um desenho de um automóvel Você vai ver que ele é cheio de curvas Então como é que você vai estar enquadrando ele nesses elementos Então vem o primeiro ponto É preciso ter uma referência Uma referência padrão Para poder ter a base de indicação Vou mostrar aqui o nosso exemplo Pronto, esse caso aqui mesmo É uma forma de contorno qualquer Uma forma de contorno qualquer Eu vou até fazer aquele contexto ali com a circularidade Exemplo Eu poderia colocar aqui A tolerância de circularidade Para medir esse elemento aqui Não tem tolerância Não tem valor aí para vocês Não mostrei valor Mas é um elemento circular Um círculo Aqui Isso aqui é um círculo Então esse círculo aqui Eu poderia fazer uma análise de tolerância circular Pegar pontos aqui específicos E verificar ali a circularidade dele Assim como aqui Esse segmento aqui Esse outro segmento aqui também Beleza Mas eu estou querendo fazer uma análise dele como um todo Estou querendo fazer uma análise dele como um todo Então são associações de várias formas Então para eu fazer uma verificação como essa Eu preciso ter um gabarito Um elemento padrão Para ter o controle Eu posso ter, obviamente, até a referência do desenho Como é o caso Mas se eu estou utilizando uma máquina tridimensional É importante que ela tenha o modelo matemático do elemento real Então você vê que esse tipo de medição Ela traz um nível de complexidade maior do que os outros E como eu disse Ela é muito aplicada A interpretação dela é simples É muito simples essa interpretação Vou até fazer um exemplo aqui Deixa eu selecionar aqui esse contorno Vou utilizar aqui um offset Vou colocar aqui a distância Vou colocar aqui uma distância de 5 milímetros Acho que 5 vai ser pouco Vou colocar 20 milímetros Vamos ver como é que ele vai se comportar Vou pegar aqui só desse segmento aqui Aqui é porque 20 ficou pouco Deixa eu voltar Vou colocar 80 milímetros Para vocês entenderem aí melhor o contexto Vou colocar aqui 80 E vou fazer aqui a amplitude dele 80 E vou também fazer o seguinte Para menos Fazer para menos Pronto, beleza Vou mudar aqui essa cor Vou colocar ela verde Beleza O que acontece aqui Aqui a gente tem o seguinte A gente tem um elemento real O elemento padrão Esse elemento padrão Ele vai nos dar a base do seguinte Que é o que a gente chama de Perfil É muito comum isso aí Perfil ideal Perfil geometricamente ideal Então Essa relação do perfil geometricamente ideal É a base do modelo matemático indicado Então, por exemplo Quando a gente for inserir no software É esse modelo aqui Vermelho Que vai estar indo para lá E o que acontece Quando for feita a verificação do contorno Nesse caso aqui A tolerância é de 5 centésimos É como se Esse diâmetro desse elemento circular Que eu estou fazendo aqui azul Ele tivesse 5 centésimos Então Ele não pode Ultrapassar essa margem Tanto para menos Como para mais Quanto para menos Quanto para mais Vou diminuir aqui Para ficar melhor Então ele não pode ultrapassar Nem para menos Nem para mais Ele vai ter que Variar dentro desse limite Desse contexto aqui Seria o limite Ou seja Dentro desse contexto aqui Ele está dentro dessa tolerância De forma linear qualquer Só que essa forma linear qualquer Quando a gente fala qualquer Parece bem genérico Mas essa forma qualquer Ela é com base no modelo matemático Do elemento real Então esse modelo matemático Ele vai ser Esse elemento geométrico ideal Então esse elemento geométrico ideal Ele vai gerar uma linha Um segmento Ou vários segmentos Como é o caso aí Para que se tenha lá o contorno Então exemplo Vamos supor que a gente Vai fazer a medição Numa tridimensional Qual o modelo matemático Ele está carregado Está carregado e presetado Isso aí já fica muito mais próximo De uma ação Com base em um comando Numérico computadorizado Do que uma MMC comum Uma MMC convencional Então aí a medição Ela já fica mais complexa Então exemplo Vamos supor que seja uma medição Por pontos e não contínua Então vamos colocar aqui 10 pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vamos colocar um aqui 10 Coloca 12 É 12 Para ficar aí um contorno melhor 12 12 pontos Então cada um desses pontos O modelo matemático Ele sabe onde A referência central Que seria esse elemento Ideal E sabe a variação Então com base nesses pontos A relação do plano cartesiano Você vai saber se o ponto É utilizado Ele está dentro ou fora Do espectro verificado Então você vai ter essa indicação Isso é muito Principalmente em medições contínuas Ou seja que O apalpador Ele fica em contato Direto na superfície Ou seja ele vai verificar Toda a sequência Ele já vai identificando ali O que está apto E o que não está apto Para quem Trabalha com esses softwares Normalmente aparece lá Um vermelho Um X E aparece lá Um verde Indicando que está Legal Às vezes Um vermelho Às vezes até trabalha Com relação tolerância Até 2, 3 Mas quando enche de vermelho Gera um problema muito grande Às vezes é posicionamento Às vezes Difícil Na maioria das vezes Acaba sendo realmente Problema ali da peça Peça que está ligada Exemplo A Conformação Geométricas Complexas Elas caem muito Nessa análise De contorno De superfície qualquer Ou Contorno De forma linear qualquer Ou de superfície qualquer Que é ainda mais complexo Quando a gente fala De superfície A gente está falando De toda A região Até a gente Vai utilizar Outro software No próximo A gente vai utilizar O software Do Mastercam Para gerar Uma superfície 3D Para a gente Ter uma Interação melhor Com essa forma De superfície Qualquer A lógica Da medição Da forma linear Qualquer Que é essa Aqui É isso Se esse Elemento circular Ele Ultrapassar Essa margem Dos 5 centésimos Aquela Tolerância Está fora Ou seja A peça Está errada Pelo menos Naquele ponto E a estratégia Que se ela Realmente Vai estar fora Ou não Está ligada Ao controle De qualidade Exemplo Se você Indicar Que Um único Ponto Fora Matou A peça Então Se você Fizer Uma verificação E de fato Um único Ponto Bater Fora A peça Está Morta Mas Você pode Ter Mais Pontos De possibilidade Isso vai depender Muito Da estratégia De medição Beleza Então é isso Não deixe de se inscrever No canal Toda semana Tem vídeos novos Semana que vem A gente volta Com mais vídeos Da parte De tolerância Geométrica A gente tem outros vídeos No canal Falando sobre Tolerância Geométrica Mas esse A gente está Tentando deixar O mais completo Possível Valeu